A polícia ainda procura o homem de 28 anos que usou um tijolo como arma para golpear e matar outro de 29 anos no bairro Santo Antônio, na cidade de Santa Rita de Minas. O Anderson Damasceno ao vivo tem as informações desse assassinato. Boa noite, Anderson. Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite pra todos que assistem o MG Record. Saulo, segundo a polícia, os dois homens antes do crime tiveram uma briga. E depois disso, a vítima, o Alex Ribeiro da Silva, de 29 anos, teria retornado até a casa do suspeito e eles tiveram uma nova discussão. E durante essa briga, o Alex foi morto com golpes de tijolo na região da cabeça. O suspeito, um homem de 28 anos, fugiu após o crime. Quem vai trazer detalhes sobre essa ocorrência é o capitão da polícia militar, Adão Ribeiro. Nós vamos ouvi-lo agora. O autor e a vítima, ao longo da tarde de ontem, eles tiveram um desentendimento inicial. E após esse desentendimento, a vítima saiu desse local e prometeu que retornaria mais tarde. E o que realmente aconteceu, por volta de 20 horas, ela retornou novamente, próximo à casa do autor. E quando o autor percebeu a presença da vítima, ele entrou para dentro da residência, foi perseguido pela vítima e lá dentro da casa voltaram a ocorrer as agressões múltiplas. E dessa vez, o autor acabou atingindo a vítima com pedradas, o que veio a causar a sua morte. As equipes estão em diligência à procura do autor para fazer a sua prisão. Tem-se a notícia de que ele foi ferido também durante essa confusão que resultou na morte da vítima. Então, todo aquele que tiver notícia de qualquer pessoa que solicitar atendimento médico, até os postos de saúde da região, ou até mesmo morador que for solicitado a prestar apoio a essa pessoa ferida, que faça o contato dia 190, para que as equipes possam comparecer ao local e verificar o que realmente se trata e sendo realmente o autor para fazer a sua prisão em condição até a delegacia. Reforçando o que disse o capitão, Saulo, a polícia ainda está em busca do suspeito e investiga também o que teria motivado essa briga que terminou com um homicídio na cidade de Santa Rita de Minas, Saulo. Obrigado, Anderson, pelas suas informações.